Fala torcida palestrina! Se você é novo por aqui, já se inscreva e deixa seu like. Vamos às últimas do Verdão. O Palmeiras informou na noite desta terça-feira, 24, que Rafael Veiga testou positivo para a Covid-19 no fim de semana. Desde então, o meio está em isolamento e o clube espera que seu retorno seja para o Clássico contra o Santos, no domingo, 29. Caso Rafael Veiga não volte antes do jogo, ele se junta ao Everton, Kusevich, Danilo e Atuesta, que foram convocados pelas seleções do Brasil, Chile e Colômbia e já são ausências na partida do fim de semana. Depois de garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores depois de golear o Deportivo Tátira por 4 a 1 na última terça-feira, o Palmeiras deu folga ao elenco hoje. Volta aos treinos está marcada para 11 horas de quinta-feira. O próximo jogo será domingo contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão. O meia-Nicolás de La Cruz não deve seguir no River Plate, da Argentina. O clube até tenta um acordo, mas a vontade do atleta é deixar o país. Por isso o futebol brasileiro apareceu como um dos potenciais destinos para o jogador. Com o contrato até dezembro, de La Cruz poderá assinar com qualquer clube a partir de junho. O River não quer perder dinheiro e tenta um acordo. A situação ainda está embaraçada e jogar na Europa também aparece como possibilidade. Para liberar o meia agora, o River quer 57 milhões de reais. Os clubes interessados devem esperar o fim do vínculo para poder tê-lo sem custos. O Palmeiras está na fila e deve formalizar a proposta. A jornalista Raiza Simplicio revelou que o staff do jogador estuda negócio com dois clubes do Brasil, Palmeiras e Atlético Mineiro. O projeto esportivo de ambos os clubes é um grande atrativo. Segundo a jornalista, permanecer na Argentina também é uma possibilidade, mesmo que remota. Leila Pereira admitiu recentemente que o Palmeiras não vai parar apenas em Miguel Merentiel. Outros nomes são estudados e mantidos em sigilo pela diretoria palmeirense. Um meia, um zagueiro e outro centroavante são os alvos de Anderson Barros. O River Plate segue em busca de um novo matador. Após acertar a venda de Julian Alvarez para o Manchester City por 105 milhões de reais, o time argentino agora monitora o mercado sul-americano para encontrar um novo centroavante e suprir um dos pedidos mais importantes de Marcelo Galhardo à diretoria. E um desses nomes seria o de Miguel Borges, atacante que o Palmeiras vendeu no ano passado por cerca de 20 milhões de reais e manteve 50% dos direitos econômicos do jogador, que vem se destacando muito no futebol colombiano e na seleção de seu país, negocia o que pode render um bom dinheiro para o verdão.